Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da EDI. Eu vou trazer uma receita hoje que eu acredito que a maioria gosta, que é hambúrguer bovino. Uma receita aí um pouco diferente. Geralmente para hambúrguer a gente usa ali a paleta 7, o coxão mole, o assém, contra filé também, maminha, granito, costela também fica bem gostoso, né? Posta branca. Hoje eu vou usar posta branca, meio quilo. Geralmente para um quilo você vai colocar 80% da carne e 20% da gordura. Aqui eu tenho 500 gramas, 400 de carne e 100 gramas, quase 100 gramas ali de gordura. Coloca em um pote essa carne, uma travessa e nós já vamos temperar. E não se esqueça, já liga o forno ali a 200 graus. Nós vamos temperar essa carne com sal. O sal é a gosto, tá? Aqui a EDI vai colocar umas duas pitadas. Também pimenta do reino a gosto. Esses dois ingredientes você aí prepara como você prefere. Gente, muito prático, muito fácil. Já vai misturando aqui o tempero. E vamos misturar uma xícara de farinha de milho flocada. Geralmente é flocão. Eu não sei aí na tua cidade, pode ser outra marca. Mas é a farinha de milho flocada. Nós vamos misturar bem esses ingredientes. Bem misturado. Eu vou pesar aqui para conferir. 631 gramas. Foram 125 gramas da farinha de milho flocada. As 500 gramas da carne. E a diferença ali, os temperinhos. Sal e pimenta. Geralmente os hambúrgueres são modelados entre 100 e 120 gramas. Para ficar bem legal. Aqui como deu 630 gramas, eu vou modelar 6 hambúrgueres de 105 gramas. Eu vou pesar, tá? Para ficarem todos iguais. 105. Você pode modelar com esse utensílio aqui. Que você encontra em lojas de utensílios domésticos. Ou então com a mão. Eu vou modelar com a mão aqui. Vou amassar, fazer uma bolinha. E vou achatar. Gente, é bom pesar, porque daí fica todos do mesmo tamanho, né? Aí também vou levar para assar a 200 graus. Nessa forma de pizza aqui. Untada com um pouquinho de óleo ou manteiga. Ou até desmoldante. Eu vou montar todos. E eu já mostro para vocês. Modelados. É só levar assar até dourar. Os hambúrgueres estão assados. Deixei 25 minutos no meu forno. Você pode deixar um tempo menor se você gosta mal passado. Também poderá achatar os hambúrgueres um pouquinho mais. E assim ele assará mais rápido. A melhor parte vem agora. Eu vou montar um hambúrguer desse. Eu vou dar uma sugestão para vocês apenas. Porque isso aqui, gente. Um jantar assim. Um lanche da tarde. Fica muito gostoso. Eu vou colocar em cima desse hambúrguer uma fatia de queijo prato. Você pode colocar o queijo mussarela ou o queijo que você prefere. E aí, eu vou dobrar aqui ao meio. Também vou colocar uma fatia de tomate. E também orégano. E eu vou levar novamente ao forno para simplesmente derreter esse queijo. E está pronto o nosso lanche ou o nosso jantar. Gente, melhor parte provar essa delícia. Você pode servir aí acompanhado com uma folhinha de alface. Fica bem gostoso também. Eu vou provar para falar para vocês como é que ficou o sabor. Olha, eu vou até aproximar para vocês verem de perto. Olha. Se você gosta mais mal passado, é só deixar um pouquinho menos no forno. Obrigada a todos pela companhia. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Hum. Preparem aí. Depois me contem. Vamos lá.